Olá, o ministro da saúde Alexandre Padilha lançou em Brasília a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Veja como foi. A campanha de vacinação, nós estamos aí com 34 anos de campanha. O Brasil foi o primeiro grande país, país com grande território, grande população a testar a estratégia da campanha. A campanha é diferente da vacinação de rotina, porque na campanha a gente tenta vacinar todo mundo daquele grupo etário num período que tem muito curto. Isso tem um efeito, aumenta a cobertura, tem vários efeitos benéficos, mas se duvidava muito se era possível fazer isso num país como o Brasil. Então, comecei nos anos 80, o Brasil ter feito essa, foi o primeiro país desse porte a fazer isso, foi fundamental para consolidar. A poliomielite, a gente tem 24 anos sem a doença, desde 1994 a gente recebeu o certificado de eliminação, porém, nós ainda temos 16 países que têm ainda registrado casos de polio. Agora, a Organização Mundial de Saúde mantém um site que os pontos focais do Regulamento Sanitário Internacional, a gente recebe duas vezes por dia, às vezes, notícias. Então, eu estava checando hoje de manhã no meio, chifre da África, continua a ter casos, surtos. A polio está muito confinada hoje em relação ao que foi, mas a persistência dela continuar existindo sempre coloca em risco, até porque alguns desses países são países com guerra civil, muita população vivendo em condições não adequadas, então sempre coloca o risco de haver exportação de casos. Nos últimos três anos, a gente teve para a China, para vários países do mundo, casos exportados que, felizmente, não se transformaram em soltos nesses locais. Mas, enquanto houver polio no mundo, nós temos que continuar vacinando. Está sendo feito um esforço global, chamado, traduzindo direto do inglês, é o jogo final, o último passo para eliminar polio. A polio está sendo considerada, no mundo todo, um esforço dos países, da Organização Mundial de Saúde, para que a gente consiga eliminar a polio. E, com isso, a própria estratégia de cada país vai poder ser diferente. Mas, até lá, sempre haverá a possibilidade de que venha um viajante, um turista, um migrante, um refugiado de um país desse da África, onde tem transmissão e a gente ter risco. Por isso, é importante vacinar. Essa campanha, nós, como na campanha já do ano passado, a gente está falando de um período. O dia 8 de junho, que é o sábado próximo, vai ser o dia D, que a gente chama. Então, é o dia de mobilizar. As unidades vão estar abertas, todas as unidades vão estar abertas, os postos de vacinação vão estar abertos para receber todas as crianças. Mas, ela continua até o dia 21 de junho. Bom, e depois de 21 de junho? Depois de 21 de junho, diferente de outras vacinas, a vacina de polio sempre está disponível para vacinação de rotina. Mas, o importante de convocar a população para vacinar nesse dia, no dia 8, nesse período, é exatamente pelo efeito benéfico que a gente tem quando a gente vacina muita gente ao mesmo tempo. A nossa meta, para poder manter o Brasil livre de polio, é vacinar pelo menos 12 milhões e 200 mil crianças dos seis meses até os cinco anos incompletos. Isso dá 95% do nosso público-alvo. É uma meta desafiante vacinar no Brasil inteiro um número grande como esse, mais de 12 milhões e 200 mil crianças. Mas, baseado na nossa experiência, mobilização, adesão da sociedade, participação da Secretaria Municipal de Saúde, secretarias estaduais, organizações da sociedade, igreja, comunitária, a gente acredita que é possível fazer essa meta e conseguir vacinar todas as crianças. A estratégia, a gente vai lembrar a mudança que a gente fez no ano passado, a gente está começando a se preparar, não só o Brasil, mas todos os países do mundo, começando a se preparar para o mundo livre da polio, da pós-eliminação. No mundo livre de polio, vamos dizer assim, quando parar de ter caso de polio, nós provavelmente vamos continuar vacinando durante um período ainda, que nós não sabemos ainda quando será, mas a gente não usará mais a vacina oral. Por isso, a gente implantou, desde o ano passado, esse esquema combinado de vacina injetável nas duas primeiras doses e a vacina oral nas doses subsequentes, na dose subsequente, reforço e durante a campanha. Então, a estratégia, a gente vai vacinar a criança de seis meses até cinco anos, Por que a partir de seis meses? Porque antes dos seis meses agora, aos dois meses e aos quatro meses, a criança deve tomar na rotina a vacina injetável, que a gente chama VIP, vacina injetável da poliomielite. Então, criança de dois meses vai receber a vacina oral agora na campanha? Não. Ela vai receber, se ela estiver na data, ela vai na unidade de saúde, normalmente, e vai receber dentro da rotina a vacina injetável. Agora, a partir dos seis meses, a criança que está com o calendáriozinho completo, ela já tomou a primeira dose da vacina injetável aos dois meses, a segunda dose com a vacina injetável aos quatro meses, e ela agora vai estar no período de tomar ou a terceira dose, que seria com a vacina oral, ou a dose de reforço, que seria com a vacina oral, ou a dose da campanha, que seria com a vacina oral. Então, dos seis meses até os cinco anos incompletos, a criança vai receber a vacina oral. E a criança que chegar, está com seis meses, mas está com a vacina atrasada. Não vacinou ainda, a mãe só alertou para a questão da poli agora na campanha. Se a mãe chega em uma unidade de saúde que oferece vacina injetável, ela já recebe ali naquele mesmo momento a vacina injetável, para começar a recuperar esse atraso do cronograma. Se é um posto volante, é um posto temporário, pode ter muita adesão, então a gente tem posto, às vezes, em lanchonete, em supermercado, em clube, em shopping, em associação comunitária, em igreja. Se é num desse posto, não pode fazer vacina injetável nesse posto. Aí essa criança é encaminhada para a unidade de saúde, um centro de saúde onde ela vai receber a vacina. Então, a campanha serve para verificar o cartão de vacina e encaminhar adequadamente a criança que estiver com a vacina atrasada e quem está com o calendário em dia, aí recebe a vacina oral. Então, por isso que é importante as mães levarem o cartão de vacinação. Aí está a estratégia, vamos dizer assim, isso que a gente estava falando em uma tabela, para ficar bem claro. A criança agora, aos dois meses, repetindo, toma a primeira dose com a vacina injetável, aos quatro meses, toma a segunda dose com a vacina injetável, aos seis meses, toma a terceira dose, aí já é com a vacina oral. Aos 15 meses, é o reforço também com a vacina oral. E até completar os cinco anos, enquanto a gente mantiver a campanha, ela tomará mais uma dose da vacina oral, que serve como um reforço para ela e serve também para aumentar a proteção coletiva pelas características próprias da vacina, como a gente vai ver. Pode passar. A vacina, a vacina segura, por ela ser oral, ela produz, além da proteção sistêmica, ela produz também uma proteção localizada no próprio intestino da criança. Então, ali também se desenvolve uma proteção. E se a criança ingerisse uma água ou um alimento contaminado, ali mesmo já começaria uma primeira barreira, para impedir a entrada do vírus da polio, protege contra os três tipos do poliovírus que circulam, e ela possibilita a imunização também dos contatos das crianças vacinadas. A vacina oral, ela é muito útil, e ela será ainda muito útil no mundo, principalmente em circunstâncias onde você tem condições sanitárias precárias. Então, o que é que isso quer dizer? A vacina injetável, ela é muito boa, mas a criança só fica protegida ela mesma. Com a vacina oral, a criança toma, engole a vacina, as duas gotinhas da vacina, a vacina percorre dentro do organismo da criança o mesmo circuito que o poliovírus selvagem percorreria. Vai para o estômago, o intestino, coloniza no intestino. Então, quando a criança está defecando, nos dias seguintes à campanha, ela está expelindo no ambiente poliovírus vacinal. Ou seja, isso vai, entre aspas, contaminar, no bom sentido, córregos, locais onde o acesso ao saneamento não é tão bom, etc. Mas, nesse caso, vai prestar uma ação positiva, porque a gente vai disseminar no ambiente o poliovírus vacinal. Isso compete, vai competir no meio ambiente. Se, por acaso, chegar um viajante ao Brasil trazendo poliovírus selvagem, a gente teria já estabelecido aí no meio ambiente essa própria competição. E mesmo crianças que, porventura, não tivessem, não tiverem se vacinado, elas, vamos dizer assim, ao ter contato e criança, muitas vezes o forte na higiene da criança, pega em todo cano, na boca, pega na outra, tira da boca da outra, pega do chão, etc., ela estaria tendo contato no ambiente com poliovírus vacinal, o que aumentaria a chance dela estar recebendo ou um reforço, melhorando sua imunidade. Então, essa característica da vacina oral faz com que ela seja uma vacina extremamente útil para a gente conseguir alcançar a eliminação global da poliomielite. Nós vamos ter 115 mil postos de vacinação envolvidos, 350 mil profissionais, 42 mil veículos, incluindo barcos, avião, que a gente utiliza para alcançar a população em áreas remotas, principalmente da Amazônia. Vocês veem que são muito mais postos de vacinação do que o que a gente tem normalmente. Normalmente, a gente perde 35 mil postos de vacinação. Esse aumento é exatamente pela adesão muito forte da sociedade. Vários desses postos, como é uma vacina oral, que não requer, não precisa ser aplicada dentro de unidade de saúde, possibilita uma descentralização, uma rede muito ampla de oferta para que todas as famílias encontrem rapidamente a vacina. Nós estamos distribuindo mais de 19 milhões de doses da vacina para ter, em todos os locais do país, mesmo, numa pequena vila na Amazônia, numa pequena comunidade, a gente ter o acesso, garantir todas as pessoas. Pode passar. Essa campanha, o Ministério investe, nessa campanha, 32 milhões e 300 mil, 13 milhões e 700 mil para aquisição da vacina, propriamente, e 18 milhões e 600 mil que são repassados a estados e municípios para apoiar, além dos recursos que os estados e municípios já colocam, para mobilização, treinamento do pessoal, ações de mobilização da comunidade, ou seja, operacionalização do dia da campanha, que é no sábado, alimentação para as equipes, toda a logística e combustível, toda a logística que envolve uma operação, assim, quase que de guerra, no bom sentido da palavra, pelo esforço que é fazer, num dia só, vacinar tanta gente no país. Pode passar. Bom, a campanha publicitária, eu acho que já começou a ser veiculada, não sei quem viu, mas deu uma modernizada aí no Zé Gotinha, inclusive, está, assim, com o ritmo, o Zé Gotinha dançando e cantando aí um rap, eu acho que foi uma campanha, assim, muito, está muito bonita, né? E ela vai ser veiculada amplamente em todas as mídias, televisão, rádio, para exatamente estar lembrando as pessoas. Muita gente acredita que, como a polio está, não tem mais polio no Brasil há tanto tempo, porque, será que eu preciso mesmo levar meu filho para vacinar? Mas é muito importante a gente lembrar disso. Na verdade, além do risco de uma, da vinda de alguma pessoa diária onde tem transmissão, nós já observamos, felizmente, isso nunca se repetiu depois, mas já foi observado também em países, inclusive, da própria região das Américas, países que começaram a acumular baixa cobertura vacinal durante muitos anos, terminaram favorecendo a circulação de uma variante do vírus vacinal mutante que produziu alguns casos de polio. Então, por todos os motivos, seja porque a gente ainda não pode baixar a guarda por essa situação, seja porque tem casos ainda na África, a gente tem que manter a população bem vacinada. Pode passar, acho que agora é campanha publicitária, a gente vai passar aí o vídeo para depois ouvir aqui o nosso ministro e os outros convidados. Procure um posto de vacinação e leva a caderneta. Tenho com vocês aqui para reforçarmos a importância desse ato de proteção das nossas crianças, reforçarmos toda a campanha de vacinação. Para nós é muito importante porque é o primeiro ano onde toda a estratégia iniciada no ano passado de introdução da vacina injetável da polio tem mostrado que era possível sim ter essas ações combinadas e complementares. Nós tivemos a introdução da vacina injetável da polio com muita segurança, com tempo para capacitar os profissionais, sem ter redução na cobertura vacinal. Temos evidências que mostram que era a vacina mais segura para as primeiras doses dos dois meses e quatro meses e com a estratégia brasileira de combinar a vacina injetável que é bastante, é mais segura nos dois, quatro meses com a manutenção da vacina oral que é bastante segura a partir do sexto mês, já tendo a criança recebido a vacina injetável e tendo resolvido outras barreiras imunológicas do corpo que possam evitar qualquer evento adverso mais severo da vacina oral e que ela tem um papel muito importante de proteção coletiva como disse aqui o Jarbas de não só de fácil acesso, fácil uso, mas ajudar a disseminar no nosso meio ambiente o vírus vacinal. Reforçar para todos que a vacina injetável uma das questões que permitiu a introdução não foi só o poder de compra do Ministério da Saúde, mas temos adotado uma estratégia de transferência de tecnologia que faz com que o Brasil passe a produzir a vacina injetável para a polio. A nossa decisão foi transferência de tecnologia para a vacina injetável, não para a vacina oral, porque a vacina oral, como disse o doutor Jarbas, cada vez mais ela vai ficar para a utilização mundial, cada vez mais vai ficar com uma estratégia geral de erradicação, como nós estamos trabalhando muito para a erradicação mundial da polio, num certo momento vai perder o seu uso e nós vamos ficar com a vacina injetável como a principal opção de proteger as nossas crianças em relação à parálise infantil. Então, o Brasil, ao decidir introduzir a vacina injetável no Sistema Único de Saúde no ano passado, nós também garantimos uma compra governamental suficiente para transferir a tecnologia e passar a produzir essa vacina aqui no Brasil também. Com isso, geramos mais emprego e inovação tecnológica, estamos reforçando a capacidade do Brasil de produzir a maior parte das suas doses vacinais. E vocês sabem que a vacina injetável da polio, ela faz parte do programa do Ministério da Saúde de desenvolvimento da heptavalente, que vai juntar cinco doenças atuais na pentavalente, que nós já estamos em uso também no Sistema Único de Saúde, também foi uma outra vacina introduzida no ano passado e está a incorporação completa no PNI, com mais dois outros tipos de doença que é o programa da heptavalente. Dizer da importância da campanha de vacinação, primeiro para reforçar a proteção às nossas crianças, por isso sempre insistir com a população, é o segundo ano que a gente adota a estratégia que no primeiro semestre a gente faz a campanha reforçando a polio e no segundo semestre nós reforçamos a atualização do calendário vacinal, chamar a atenção para as famílias que além de receber a polioral, é um momento de chegar lá no posto de saúde e perguntar, levar a caderneta de vacina, checar se a vacina, se o calendário está completo, se está atualizado na sua criança, então é a chance de ao chegar no posto de vacinação marcar uma outra data mais correta para atualizar a vacina, as demais vacinas das crianças que vão estar disponíveis no posto de saúde na rotina, além de reforçar cada vez mais as nossas famílias a preocupação da proteção das nossas crianças e do ponto de vista mundial, esse esforço do nosso país de ter uma campanha bastante bem sucedida ao longo de muitos anos, agora da introdução da vacina injetável como medida de saúde pública combinada com a estratégia da vacina oral como forma de proteção coletiva, isso reafirma muito o papel que o Brasil tem tido junto com a Organização Pan-Americana de Saúde e outros países do mundo inteiro de uma verdadeira campanha mundial pela erradicação da paralisa infantil, dos esforços de cooperação técnica, os técnicos nossos do PNI participam de campanhas de vacinação em outros países do mundo, nós, o Brasil, o Ministério da Saúde, os nossos testes do PNI foram decisivos, por exemplo, na campanha de vacinação no Haiti recentemente, na reorganização do programa de imunização do Haiti, estamos fazendo todos os nossos esforços com o país onde tem circulação na paralisa infantil, então, o Brasil atingir mais uma vez a meta de vacinação de 95% da população alvo, ser um dos grandes exemplos mundiais do seu candidato de vacinação, também reforça o nosso papel de liderar no mundo inteiro uma campanha pela erradicação da poliomielite, então, a partir do dia primeiro, o dia 8 de junho, vamos lançar a campanha no dia 8 de junho, o dia D de imobilização, até o dia 21, reforçar para os pais, além de levar a sua criança até 5 anos para receber a vacina da poli, é uma oportunidade de checar também se está com as outras vacinas em dia e poder programar a atualização do calendário vacinal. Você acompanhou a reapresentação do lançamento da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A campanha é coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com as secretarias estaduais e municipais e vai de 8 a 21 de junho em todos os estados e também aqui no Distrito Federal. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.